Antes da gente continuar, só quero fazer a observação que a Antônia colocou. Antônia, que bom, que bom que deu certo, que bom que você conseguiu orientá-la, conversar com ela, imagino que você tenha sido muito cordial, enfim. Tanto é que ela pegou a sua dica e aí já começou a aplicar, jogou a dama, dominou. E aí o mais bonito que eu acho, e aí eu falei, eu acho que isso acaba talvez sendo até melhor. Eu acho que o dinheiro é importante, é fundamental, tem que ter dinheiro para poder viver, né? Isso é uma questão óbvia, mas esse retorno que a gente tem quando o paciente melhora, é assim, não tem preço. Melhorar não significa curar. Lógico que a gente queria que ele ficasse são, né? Completamente curado. Mas, muitas vezes a cura não é uma opção. E aí, ter esses tipos de melhorias é fundamental. Então, olha, não comia direito, não queria comer, não queria andar, não queria conversar, não queria nada. Agora, porque a gente joga dominó, porque a gente brinca de dama, ele já está bem melhor, professor. Tanto é que come sozinho. Ou que come, come acompanhado, mas come bonitinho. Não fica nervoso, não xinga, não coloca a comida para fora, nada disso. Porque ele ama muito, gosta muito de bucar de dama, dominó e tudo mais. Percebem? Uma orientação simples com um resultado tão interessante. Amei, Antônio, muito bom. Parabéns. É isso aí, esse é o caminho. Então, é o que eu falei, né? Vê, dominó é atividade recreativa. Você vê, e para ensinar, para brincar de dominó, não precisa ser fera. Não, gente. O que a gente precisa entender é que, muitas vezes, nós complicamos demais a coisa. Então, está aí a Antônia falando, a gente começou, a moça do dia começou a brincar e a gente já começou a colher esses resultados. Parabéns, Antônio, esse é o movimento mesmo, tá? Isso, a atividade recreativa, é melhorar a vida do nosso paciente, por meio de alguma atividade. Trazer bem-estar, trazer qualidade de vida, trazer prazer para ele e para ela, certo? Muito bom. Show de bola mesmo. Agora, obrigado, viu? Parabéns. Agora, a gente vai ir, detalhar um pouco mais, conversar um pouco mais sobre aqueles pontos, se eu não me engano, são seis pontos, ou seis itens, né? Que a gente conversou, que são fundamentais para você propor uma atividade para o seu paciente. Então, horário, espaço, equipamento, capacitação da equipe, público-alvo, organização, planejamento, monitoramento e execução. Calma que a gente vai falar um por um, que às vezes parece que é difícil, mas é coisa boba, você vai ver que é coisa simples. Deixa eu só ver o chat aqui, acho que alguém colocou alguma coisa. Imagina, Antônio, show de bola, parabéns. Imagina. Bom, vamos lá. Horário. O nome é sugestivo, né? O que significa que eu... Horário é literalmente o horário, a hora, o momento em que eu vou propor uma atividade. A minha atividade, vamos pegar o exemplo do dominó aqui, da dama. Eu não posso propor uma atividade que vai afetar, negativamente falando, a rotina do meu paciente. Então, o paciente costuma acordar, sei lá, às sete e meia da manhã, né? De repente, eu vou colocar a dama dominó às sete e meia, sem ele ter ido ao banheiro, sem ter tomado banho, sem ter tomado café da manhã. Não, não posso. Não posso interferir na rotina para propor uma atividade. Não. Um melhor horário, provavelmente, vai ser depois. Não, ele pode brincar de dama, pode jogar dominó, não tem problema. Mas não pode ser no horário que ele está, que é o horário do banho, né? Eu não posso trocar o banho pelo dominó. As duas coisas são importantíssimas, né? Mas cada uma tem o seu momento. Então, eu preciso entender o horário. Outro exemplo. Esse horário que eu vou escolher a atividade, não pode trazer prejuízos para a saúde do meu paciente. Não pode. Porque, muitas vezes, a gente vai propor uma atividade depois da refeição. Depois do almoço. Olha, não dá, né? Depois do almoço, não dá. Porque, depois do almoço, eu vou comprometer. O paciente acabou de comer, eu vou colocar ele para correr? Para pular a corda depois do almoço? Não dá, gente. É perigoso, é prejudicial. Vai trazer danos para o nosso paciente. Então, esse item horário é isso. É o momento onde eu vou propor a atividade para o paciente. Esse momento não pode, esse horário não pode trazer prejuízos para o paciente. E não pode, por exemplo, interferir na rotina dele. Segundo item. Espaço. Muito sugestivo o nome, né? É, literalmente, o espaço, o local onde a gente vai fazer a atividade. Uma observação. Ainda que você tenha uma atividade que tenha um objetivo muito bonito, que tenha uma proposta, uma finalidade muito legal, interessante, se o seu espaço não for bom, é melhor você não realizar a atividade. Por exemplo, professor, eu quero trabalhar pular a corda com o meu paciente. É uma criança, sei lá, tem sete anos. Eu quero trabalhar pular a corda, porque... Para que ela tenha, né, professor? Para que ela tenha as perninhas mais fortes, para ela ter o fortalecimento muscular e tudo mais. Beleza. A atividade é corretíssima. Fortalecimento muscular por meio do pular cordas. Fantástico. É isso aí, muito bom. Bom, mas você não pode fazer isso na sala da casa dele, né? Se eu for pular a corda lá na sala da casa, você vai derrubar todas as moças da mãe dele. Vai derrubar a televisão. Vai derrubar o armário, sei lá. Vai quebrar tudo. Vai pular a corda na sala? Não dá. Então, a proposta é boa. Fortalecimento muscular por meio de pular cordas. Entretanto, o espaço não é adequado. Se fosse na varanda, dependendo do tamanho da varanda, beleza. Se fosse no quintal, parece para mim mais agradável. Parece fazer mais sentido. Então, a finalidade pode ser muito boa. O objetivo pode ser magnífico. Se você... Não tem um espaço adequado... Gente, eu estou tirando a máscara, tá? Porque não tem ninguém na sala, tá bom? Não tem ninguém aqui. Eu estou sozinho. O espaço pode ser bom. Desculpa, pode ser ruim, né? Como proposta boa, é melhor você não fazer. Senão, você vai trazer prejuízo. O que mais? E insegurança deve ser observado. Não vou pôr meu paciente para fazer uma atividade num local sujo. Num local cheio de lodo. Num local escorregadio. Né? Porque se o paciente vai escorregar, vai se machucar. Vai escorregar, vai cair, vai quebrar um braço. Vai escorregar, vai cair, vai quebrar uma perna. Um fêmur. Não, não posso. Então, segurança. Higiene. Gente, o local tem que estar limpo minimamente, né? Tá? Então, são, vejam, são questões simples. Mas que precisam ser observadas necessariamente. Preciso ainda, além da segurança e da higiene, olhar também para a acessibilidade. O acesso. O meu paciente consegue acessar o local? Não, a gente vai brincar, vai brincar lá no segundo andar da casa, professor. A gente vai brincar lá que tem uma sacada, uma varanda, que dá para fazer atividade lá em cima. Beleza. Mas, professor, sabe o que é? O Pedrinho machucou o tornozelo e aí ele está de cadeira de rodas. Tá bom. E você consegue subir a cadeira, o Pedrinho com a cadeira lá para o segundo andar? Não. Então, não dá. Porque a acessibilidade tem que ser considerada. Então, você precisa considerar se o local é acessível para o seu paciente fazer atividade. Ele consegue chegar lá, consegue desenvolver atividade naquele espaço que ele tem, que você escolheu para poder fazer atividade? Não. Então, não é o melhor lugar. Talvez seja melhor sair para o quintal do que subir para o segundo andar, já que ele está, nesse momento, usando a cadeira de rodas. Beleza? O que mais? Cuidado para não usar. A ideia é usar ambientes que possam causar acidentes. Então, você vai brincar num lugar que tem desnível. Às vezes, você vai brincar com um cadeirante, por exemplo, numa rampa. Às vezes, a garagem na casa dele é assim, né? É tipo uma rampa. Para acessar a garagem, você tem uma rampa antes. Um desnível, por exemplo. E aí, você está lá, toda distraída, tá? Vamos brincar. E distraiu. Sem querer, a criança foi para a rampa. Não sabe ainda frear a cadeira de rodas. E aí, imagina a criança pegando uma rampa, que pode ser grande. Sem ninguém segurando, ela vai se chocar contra o muro. Sei lá, contra o portão, o carro, ou algum coisa do tipo. Então, muito cuidado com ambientes que possam causar, gerar acidentes. Piso de corregadio, desnível e outros reprisos que eu já falei. Beleza? E para fechar, clima. É, como assim, professor? Você está falando clima, né? O que é isso? É literalmente clima, chuva. Você vai brincar a céu aberto. Não vejo nenhum problema. Lógico, né? Desde que eu não seja num horário que está muito quente, que vai trazer prejuízo. Precisa o paciente. Mas eu realmente não vejo nenhum problema em você brincar num local a céu aberto. Nenhum. O que acontece é, muitas vezes, o cuidador não tem um plano B. E como é que eu vou brincar no quintal com o meu paciente se começar a chover? Se eu não tirar o paciente, vai ficar doente. Então, tem que imediatamente tirá-lo. Então, muito cuidado. Esse espaço que você está pensando em fazer atividade, se está coberto, se chover, você vai trazer prejuízo? Ou pode colocar a vida do seu paciente em risco? Trazer alguma doença para ele? Alguma coisa do tipo? E calor está muito quente? Não vai ser legal também? Está frio demais? É muito frio para ele? Talvez não seja interessante. Venta muito, professor. Imagina. Como é que você vai fazer colagem? Colagem num ambiente que venta demais? Não dá, né? Não dá. Porque, senão, a pessoa, o paciente, vai ter que ficar correndo o quintal inteiro atrás de coisas que ele cortou. Recortou a paisagem, de repente o vento foi e levou. Vai ter que correr atrás da paisagem. Não dá certo. Muita atenção, então. O clima também é importantíssimo. Beleza? Segurança, higiene, acessibilidade, clima. Itens fundamentais quando a gente trata do assunto espaço. Deixa eu só ver aqui o chat e aí eu já vou para o item 3. Ô, Maria. Não, imagina. Fica tranquila. Imagina. Está tudo bem. O que é isso? Vamos lá. Obrigado, viu? Item 3. Meninas. Equipamentos. Então, nós falamos de horário, falamos de espaço, agora equipamentos. Bom, mas lógico ainda, né? Eu preciso de um equipamento que eu vou utilizar para poder fazer atividade. Se a gente vai brincar de desenhar a Mona Lisa, tem que ter o quê? Lápis. Lápis de cor, selagem de cera, ou se for tinta, que se for usar para pintar, tem que ter alguma coisa. É necessário, é fundamental, materiais, termos materiais, equipamentos que serão utilizados. Percebe? Percebe? Legal, né? Parece óbvio, mas muita gente dizia, nossa, rapaz, a gente vai pular a corda. Eu esqueci da corda, velho. A gente vai pular a corda, o ritmo da música, eu me esqueci do aparelho de som. Não dá para esquecer, né? Então, ponto um, ter o material, ou os materiais, ter o equipamento, ou os equipamentos que serão utilizados na atividade. Ponto dois, não basta ter. Então, uma coisa é eu ter um celular, daqui um celular. Outra coisa é esse celular funcionar. Nesse caso, graças a Deus, está funcionando. O que é que isso significa? Você precisa realizar o teste prévio. Eu tenho um aparelho de som aqui sim, viu, Samara? Dá para a gente brincar. De pular a corda com o pessoal lá da casa de repouso. Tá bom. Beleza, Lucas. E esse som funciona? Mas como assim? Não. Faz o teste aí, liga ele aí, põe um, põe na, sei lá, na Jovem Pan, põe algum, põe aí na clube, põe aí para a gente ver. Aí eu vou, faço o teste. Não, Samara, funciona assim. Tá, e o pendrive funciona? Porque a gente vai colocar música, né? Você sabe, música latina, né? Tango e tal, vai ser por pendrive, certo? Você vê se o pendrive funciona. Aí eu vou, coloco o pendrive. Não, tá funcionando sim. Ou não, caramba, não tá funcionando. Vamos encontrar uma medida alternativa. E aí pode ser, sei lá, o celular, um DVD, uma televisão, um computador. Aí, né? Aí, qual que é a ideia aqui, gente? Professor, você tá falando que se a gente fizer o teste antes, do equipamento, vai dar tudo certo? Não, é que nem nesse caso, ó, vejam, uma prova é hoje. Professor Lucas, eu reiniciei, eu liguei meu computador, deixei ele passar a noite toda desligado, liguei hoje de manhã antes de vir pra aula pra gente já começar às oito certinho. Fiz tudo isso. Liguei ele em casa, deixei tudo aberto, a aula aberta, tudo, tudo, tudo certinho, fechei, coloquei na bolsa, quando cheguei aqui, não queria desbloquear, mas eu fiz o teste prévio, eu fiz, por isso que eu chego sempre mais cedo, faço o teste sempre do ar-condicionado, faço o teste do projetor, porque, pra que quando você chegar na sala, você ser bem recebida, né? Falar, o clima já tá, o clima tá, às vezes tá frio demais, né? Mas a gente ajusta, mas assim, eu procuro sempre fazer teste antes pra não ser pego de surpresa, mas, infelizmente, pode acontecer sim, você tem o imprevisto. Nesse caso, o computador não queria destravar, o que foi que eu fiz? Eu coloquei, ué, eu tive que reiniciar, e eu coloquei pra vocês, fui falando, dando aula pelo celular. Na prática, significa o quê? garantir que a atividade vai acontecer, de um jeito ou de outro. Dentro do possível, de acordo com o que eu consigo, dá pra fazer. Então, fui adiantando pelo WhatsApp, aquilo não tava planejado, tá? Foi improviso, mas que deu certo que a gente já foi adiantando a aula, né? Beleza? Então, é isso que a gente tem que entender. Eu preciso ver se eu tenho equipamento, isso é o básico. Tendo equipamento, o equipamento funciona? está funcional pra aquela atividade que eu pretendo fazer? Só vou saber disso testando, tem que fazer teste, tá bom? Então, tem que verificar se é bom funcionamento, tem que verificar se não vai oferecer risco pro paciente. Então, vamos brincar de cortar, recortar. Beleza. Mas como é que a gente vai brincar de atividade de recortar com o paciente esquizofrênico? Ou com o paciente que tem Alzheimer. ele pode se machucar, pode se cortar. Hum, é interessante a gente propor. Talvez seja interessante você brincar de recortar com a mão. Aí sim, né? O paciente talvez não vai se machucar com isso. Então, cuidado. Cuidado com o equipamento, obviamente, não pode trazer prejuízos, né, gente? Colocar a saúde, a segurança, a integridade física do nosso paciente em risco. Beleza? Essa é a ideia. E, obviamente, sempre devemos procurar associar a proposta da atividade com os equipamentos. se eu vou pular corda, eu preciso de corda, né? Não faz sentido eu querer a atividade de pular cordas eu verificar se eu tenho um tabuleiro de dama. Porque eu vou pular corda eu preciso de uma corda, e não de um som, talvez, se for o caso, e não de um tabuleiro de dama. xadrez de dominó, torrinha de uno, sei lá, né, cartas, truco, não, não tem nada a ver. Tem que associar sempre o equipamento à proposta da atividade. Faz sentido, né? Imagino eu. Deixa eu ver o que vocês comentaram, a gente já parte para o capítulo, desculpa, já parte para o tópico 4. Então, falamos de horário, falamos de espaço, falamos de equipamento, chegamos no quarto item, capacitação da equipe. Peraí, Antônia, gente, eu nunca consegui pular corda. Imagina agora uns quilos a mais. Nem me fala, Antônia, não me fala, nem me fala que eu que eu tenho até minha dúvida. Tu fala por mim, tá? Que eu também quero pular, mas se eu pular desse jeito aqui, já era meu joelho. Você consegue, mulher, é verdade. A Samara deu um, motivou, né, a Antônia. Consegue mesmo, tá? No meu caso, Antônia, eu tenho mudado alguns hábitos alimentares para poder reduzir peso para pular corda. Quero correr, pular corda, andar de bike. Então, com certeza, é possível sim. Mas tem que ter foco, é indisciplina, como tudo na vida, né? Antônia, Samara, o problema é quando pula todo dia. É, aí se for pular todo dia, como eu falei, as articulações ficam sobrecarregadas, tem que tomar cuidado. Mas é muito bom, trabalha o corpo todinho. Fica, nossa, é bem legal. Quarto item, capacitação da equipe. Simples, a equipe tem que estar capacitada. a equipe precisa saber fazer. Como é que eu vou brincar de dama? Como é que a gente vai brincar de truco com o paciente? Se a gente não sabe jogar truco. Eu só... Aí, eu vou tentar aqui o... Aí. Como é que eu vou brincar de truco se eu não sei jogar? Não dá certo, eu não estou capacitado para fazer isso. habilitado. Eu não sei. Como é que eu vou brincar de torrinha? Mas não sei brincar de torrinha. Posso aprender? Posso, claro. Mas se eu não sei, não posso oferecer atividade. E pior, às vezes, a atividade é oferecida em grupo. Então, eu dei o exemplo da galera, né? Da PAI. Fazer uma atividade desenvolvida em grupo. Então, cinco, dez, quinze, vinte, trinta participantes. De repente, você não sabe fazer atividade, vai comprometer toda a atividade. Aquela proposta que você tinha, aquilo que você queria trabalhar nesses pacientes, nesses quinze, dez, vinte, trinta pacientes aí, por exemplo, em grupo. essa finalidade, essa proposta, esse objetivo que você tinha, não vai ser atendido. Então, muito cuidado, tá? Você tem que estar habilitada. Beleza? Se for um grupo, provavelmente, você vai precisar de ajuda, né? Então, tem trinta participantes, sei lá, a gente aqui, né? Nós, nós somos em oito, quase dez, por exemplo. Então, nós vamos oferecer uma atividade para as trinta pessoas, para os trinta participantes. Todo mundo tem que saber, não adianta sete, sete sabem como jogam, como jogam, sete sabem como funciona a atividade, sete sabem, mas e a oitava pessoa da equipe? Nós somos em oito, né? Sete aí nos um, mas comigo oito. Então, não adianta nada, sete saberem e uma não saberem. Todo mundo tem que saber, porque todo mundo tem que saber orientar, todo mundo tem que saber tirar dúvidas e por aí vai. Faz sentido, né? Então, de fato, a equipe precisa saber o que está fazendo, qual é a proposta, qual é a finalidade e isso que a gente tem que saber. Beleza? Mas, tem que acreditar no propósito da atividade. Queremos trabalhar ou melhorar a memória de participantes desse grupo que tem Alzheimer. Aí, tem uma cuidadora que é preconceituosa, né? É uma cuidadora que não, que não acredita que dá para melhorar a memória em Alzheimer. Ah, não tem, como é que eu vou trabalhar memória em pacientes com Alzheimer? Não tem sentido. Ah, não acredito em ser bobeira, não acredito nisso não. Ah, esse professor está louco. como é que eu vou fazer isso? E aí, essa pessoa que não acredita na finalidade da atividade, não vai oferecer atividade com amor, com carinho, com dedicação, empenho, com ética, com profissionalismo, com comprometimento. Não vai. Porque ela não acredita. Você faz alguma coisa que você não acredita? Assim, você pode até fazer, mas vai fazer meia boca, né? Assim, perdoa a expressão. fazer meia boca. Ah, vou fazer, tenho que fazer mesmo, mas não acredito nisso aqui não, bobeira isso aí. Tá? Então, a equipe, além de estar totalmente instruída, totalmente capacitada, ainda precisa também acreditar que aquilo funciona para aquele paciente ou, sei lá, para aquele grupo de pacientes e tudo mais. Além de tudo, essa equipe tem que ser humana, tem que ser inclusiva, profissional, ética e tudo mais. Quinto ponto, público-alvo. Para quem que eu vou propor? Quem é a pessoa que vai participar da atividade? É o Pedrinho. Quem que é o Pedrinho? O Pedrinho é uma criança que tem autismo. Ah, legal. Então, público-alvo é o quê? Criança, oito anos, autista. O que que o Pedrinho gosta? Não, o Pedrinho gosta, o Pedrinho gosta muito de carro. O Pedrinho pega o carrinho, só como ele é autista, normalmente, professor, ele vira o carrinho. Então, as rodas ficam para cima e aí ele fica mexendo a rodinha do carrinho. Ele gosta, então, de roda. Esse é o negócio do Pedrinho. Esse é o meu público-alvo. Pedrinho, autista, criança, sexo masculino, oito anos que tem interesse por carrinho de brinquedo, principalmente pelas rodas do carrinho. Agora, eu ponho uma atividade em cima disso. Eu não sei quem que é. Eu não sei. Não sei quem é meu paciente. Eu cheguei agora. Faça uma pesquisa. Se for necessário. Tá? Quem é? Pergunta para o pai, pergunta para a mãe, para a cuidadora que já acompanha a criança. Pergunta. Não vá pelo achismo, tá? Achismo nunca dá bom. Aí, eu acho. Olha, eu acho que é melhor a gente fazer isso com o Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho gosta de cavalo. Eu acho que o Pedrinho gosta de calça jeans. Não, não tem eu acho. É por meio de observação ou por meio do relato do paciente. Melhor ainda. Pedrinho, você quer fazer o quê? Você prefere brincar de cavalinho ou de caminhão? Você prefere nadar ou correr? Basquete ou futebol? Entendem? Você prefere desenhar ou você prefere colar? Entenderam? Eu preciso saber conhecer o meu público-alvo aí eu vou conseguir oferecer uma atividade que tenha pelo menos mais chances de acontecer, de atender a proposta, a finalidade. Beleza? O que mais? Sexto ponto, PODC, que é onde eu vou planejar, que foi isso que a gente fez até o momento, eu vou organizar, desenvolver, ou seja, executar, colocar a mão na massa e aí eu vou controlar. Deu certo? Não deu. Por que não deu? Ah, não deu certo porque eu fui fazer a atividade no quintal, professor? E aí choveu. E já era, não dá pra fazer em casa. Você está monitorando os resultados, não deu certo. Ué, além de ter o resultado, você precisa fazer o quê? Trabalhar com o dado. Olha, se não deu certo porque choveu e foi no quintal, dá pra fazer na varanda? Dá. Então, talvez seja melhor você fazer na varanda que se chover não vai te atrapalhar da próxima vez. Entendem? Então, eu planejo, organizo, executo, que aqui a gente pode chamar de desenvolvimento e controlo os resultados. Posso questionar. Oi, Pedrinho, você gostou? Foi bom? Ah, eu gostei muito, foi diferente. É assim, eu gosto, né, de futebol, mas essa atividade de chutar bola com os olhos vendados foi nova pra mim. Gostei bastante, achei muito interessante. Obrigada. Consegui entender como um deficiente visual tem dificuldades pra fazer coisas que pra mim são mais simples. Pra mim, né, sei lá, pra que eu chute a bola é fácil. Eu consigo ver a bola, consigo chutar. Agora, de olho vendado foi um pouco difícil, mas eu consegui. Obrigado por essa experiência, Maria. Obrigado, viu, Maria José, você me ajudou bastante. Entendeu? Controle, controle, né, monitoramento de resultados. não é só pegar o resultado, é entender o que você pode fazer pra melhorar. É entender o que não deve ser feito. Se você errou totalmente, olha, acontece, lógico, né, gente? Não tô falando que você vai acertar sempre. Ninguém acerta. Eu mesmo vivo que vivo quebrando a cara. Vivo quebrando a cara. Às vezes, eu planejo uma atividade pros alunos não dá tão certo quanto eu imaginava, mas o erro não é esse. Esse não é o problema. O problema é você não consertar pra melhorar, tá bom? Então, cara, professor, tudo que a gente estudou não deu muito certo, deu mais ou menos. Melhora. Vê o ponto que tem que ser melhorado. E aí você vai traçando pra conseguir atingir resultados mais interessantes, melhores. Beleza? Bom, na página 26 tem um exemplo de atividade, um exemplo de planejamento de atividade. Eu trouxe pra cá pra gente conversar. Bom, vamos lá. Fundamental, né, gente? Isso aqui eu não falei porque, quer dizer, eu disse, eu só não coloquei no slide. Antes de tudo, objetivo da atividade. Então, qual é o objetivo? Qual é a atividade? Beleza? Qual é o objetivo? Qual é a atividade? Bom, e atividade, quando você tem essas duas informações, aí você começa a seguir aqueles seis passos que eu listei pra você. Vamos lá. Atividade, nesse caso aqui, é pular cordas. Data e local. Que é data ou pode ser a data, literalmente, é o dia do ano, dia do mês, dia da semana, sei lá, e o horário, tá bom? Então, é data, horário e espaço. Data, horário e local. Então, terça-feira, das 14h às 15h, das 11h, às 3h da tarde, na varanda de casa. Qual que é o objetivo dessa atividade? Pular cordas, né? O objetivo é o fortalecimento muscular, envolvimento com os colegas e também alguns movimentos de diversão, porque a gente vai ficar pulando cordas, ouvindo música. Quais são os recursos necessários para que essa atividade aconteça? Entendam recursos como equipamentos. Qual é? O som, que é que a gente vai colocar a música, tem que ter um som e a música, e a corda, professor, é isso que a gente precisa disso. Então, música para animar, música, está maquiando, né? aparelho de som, entendam que aqui está música, mas é aparelho de som, né? E corda. Quais são os procedimentos necessários para que essa atividade seja executada? Duas pessoas da equipe ficarem batendo corda e aí os pacientes vão pulando enquanto a música toca. Legal, né? Então, você tem dois, tem a Maria e a Andréia. A Maria, a José e a Andréia. A Deiaia. Uma em cada ponta da corda pulando e a Elisângela lá no sol. A Elisângela é quem fica parando a música, né? E aí a turma tem que ficar pulando a corda de acordo com o que a Elisângela para e solta a música. É isso. Os procedimentos é isso. o paciente ou os pacientes tem que ficar pulando a corda enquanto a gente bate no ritmo da música. É isso. Beleza? Lógico. Isso aqui é para essa atividade um exemplo. Você tem que ir preenchendo obviamente com as atividades que você vai propor para o seu paciente. Observações gerais. Então, observações. Se chover, a gente vai para dentro de casa porque a gente vai pular na varanda, mas se chover, cai água lá na varanda, fica escorregadio, não vai dar certo, professor. Então, olha, a gente vai fazer na varanda porque não está chovendo. Mas se chover, a gente vai ter que entrar. Vai ter que ir para dentro de casa. E aí, só que lá não tem como pular corda, né? Dentro de casa não dá para pular corda, professor. Mas a gente vai fazer outra atividade que consiga atender esse objetivo. objetivo. Entenderam? Plano A, plano B. Plano A, varanda. Plano B, dentro de casa. Plano A, varanda, pular cordas para fortalecimento muscular. Plano B, dentro de casa, não tem como pular corda, mas eu consigo atender a mesma finalidade. O objetivo era o fortalecimento muscular. Não posso pular corda, mas eu posso fazer bicicleta. sabe aquelas bicicletas que é ergométricas que se fala? Perdão se eu estiver falando o nome errado. Eu acho que é isso. Bicicletas ergométricas. São aquelas bicicletas tipo de academia, fixas. Tem lá na casa do paciente. Ora, se ele ficar pedalando vai ter o fortalecimento muscular também. Assim como ele teria pulando cordas. Entenderam? A mesma proposta, a mesma finalidade no plano A e no plano B. Fantástico, né? Muito bom. Deixa eu ver o que vocês colocaram. A gente já vai pra cá. Perdão. Samara. Antônia. Meu Deus. Preciso correr pra aprender um pouco. truco também não sei. Preciso correr. Ô Antônia, eu também não sei não. Não sei nada. A turma, a turma, ah, vamos jogar truco. Falei o galera, pode jogar aí. Truco, cacheta. Falei, pode jogar. Não sei nada disso. É, eu fechou sem criança. A turma bem mais nova que eu assim. Falei assim, 9 anos, 8 anos jogando truco e eu com 27 não sabendo jogar. Ai, meu Deus do céu. Mas dá pra aprender. O que a Samara colocou aqui, ó. Partiu aprender. Isso aí, Samara. Eu vou ficar gritando truco. 6, é 12, é isso, né? 9, truco. Ai, ai. É louco, né? É um exercício. É um exercício. Bom, agora a gente vai começar a falar sobre, é rápido, esses aqui são itens voltados pra, qual que é a ideia? Eu já falei sobre isso aqui na aula, tá? Durante toda essa apresentação, eu já falei sobre isso. A ideia é, cada, é, cada público-alvo costuma ter características em comum. Então, geralmente, geralmente, lembrando, tá? Isso é geralmente, normalmente. A gente tem que crianças que tenham até 6 anos costumam gostar de brincadeiras com muita movimentação. Você pode ir em uma escolinha, você não vai ver a turma lá de até 6 anos baratinha. normalmente a galera, as crianças estão muito agitadas, correndo, pulando, se jogando, correndo daqui pra lá, muita movimentação, muita alegria, muita energia. 0 a 6 anos. Característico que a gente chama dessa fase, a gente chama de primeira infância. Então, na primeira infância, 0 a 6 anos, a característica, ou os aspectos mais nítidos, mais encontrados, são esses. Muita alegria, muita energia, muita movimentação. Então, aí eu preciso trabalhar nessas pessoas, nesse indivíduo de até 6 anos de idade, o que, gente? Atividade assim, ué. Corre, corre. Pega, pega. O que te esconde? Coisas que tenham movimentação, que coloquem esse excesso de energia pra fora, gastar energia. Essa é a ideia da primeira infância, que vai dos 0 aos 6 anos. A segunda infância parte do 7. Então, do 7 aos 12, temos a segunda infância. Aqui, obviamente, o indivíduo já começa a ter interesses por coisas diferentes. Então, as características da segunda infância, 7 aos 12 anos, estão mais voltadas para atividades em equipe, testes de raciocínio, brincadeiras de ação, carrinho de mão, cinco maria, pula cordas. Percebam que, ainda assim, lógico, ainda tem movimentação? Tem. Mas, você já consegue perceber, de certa forma, não me entendam mal, de certa forma, um amadurecimento. Então, o interesse começa a mudar. Sai daquelas atividades com excesso de energia. Ah, vou ficar correndo o dia todo. Não. Essa turma aqui, dos 7 aos 12, já começa a querer brincar de outras coisas, a querer se interessar por outras atividades, por outras características. E por aí vai. Tá bom?